Alô, malta! Então, o vídeo de hoje vai ser um vlog de Veneza! Estamos em Veneza, viajamos de manhã. É aqui que vamos almoçar? Não, é naquela. Viajamos de manhã e fizemos o check-in e agora vamos almoçar qualquer coisa rápido, se calhar vou escolher mais que uma. Então, acabámos por pedir pizzas grandes em vez daquelas do go, porque estávamos cheios de fome. Almoço super aprovado! Agora vamos para Santa Maria de Freire. Vamos olhar assim, não é? E para... vamos a duas igrejas e depois vamos tentar aqui ver um sítio para andar de góndola, porque basicamente nós tínhamos feito um planeamento em que íamos andar de góndola amanhã, só que vai chover. Então vamos ter que andar hoje de góndola, porque amanhã não vai dar. Aqui está Santa Maria Gloriosa de Freire e vamos ver se dá para entrar por dentro. Acabámos de visitar agora a Basílica de São Paulo. Acabámos por não ir à Maria de Freire porque achámos que não valia assim tanta pena e fomos visitar esta por dentro e era lindíssima. Basicamente, depois temos aqui um papelinho com a descrição de todas as pinturas que estão lá dentro. E a entrada também é barata, é 2€, portanto vale muito a pena verem. Então, nós estivemos agora na igreja de Sanruco e agora viemos à grande escola de Sanruco que tem ainda mais arte. Aqui a entrada é um bocadinho mais cara, mas tem muita coisa. E aqui vocês na outra não podiam gravar nem tirar fotos, aqui pode-se. Portanto, vamos agora aqui ver e eu vou também partilhar um bocadinho com vocês. Temos mais... acho que foi aqui outra sala. Eu acho que é lá de baixo, possivelmente. Ok, exato. Sim, as que estão aí dentro foi as que nós vimos. Então, se isto for por ordem, a sala lá de baixo foi a última. Ok. Esta foi as que vimos. Esta aqui, claramente, isto é dos lados. É a vida de Cristo e a parte de cimentos de Cristo. E depois, esta sala aqui é a crucificação. Exato. E tudo à volta disso. Vamos ver a sala de baixo. Gostaste da visita? Bastante. Vale muito a pena, apesar de se apagar. Também achei. Tanto a primeira como a segunda é giro. E tem-se os guias, portanto, dá para perceber perfeitamente o que é que são as coisas. Ok, lentamente, lentamente. Então, esta é cerca de 2 metros de distância. Sem metro. Sem metro. E aqui está cerca de 2 metros. Temos aqui transito no canal. Só 8 ouvidas são sempre estando. Sim. Sempre que eles estão aqui. Sim. Ou você vê menos. Sim, sim, sim. Porque há mais. Boa, sim. Ok. Isso faz sentido. Polícia. Sim. Para a vista. Isto agora já é o grande canal. É. Está mesmo Porto de Sol. Incrível. Praticamente Porto de Sol. Lindo. E então? Gostava a gostar. Bastante. Experiência inesquecível. Não, das melhores experiências. Não, dá muito a pena. Andar de bom é essencial. Riotto Bridge. Riotto Bridge. É o mais importante bordo. É o mais importante hotel. Ok. Esse? Sim. O maior edificio. O maior edificio. Sim. Com as estrelas. Com as estrelas. 7 estrelas. 7? Você conhece o Harry Style? As estrelas lá. As estrelas lá. Ah, sim. 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 Era geralmente para os jovens, mas eu o vi e o George Clooney. Oh, sim! O George Clooney estava a se casar lá, o George Clooney. Oh, sim! Eu peguei aqui um canalzinho, é muito fofo, bem assim. Em relação ao passeio de gondola, que recomendo muito que façam, nós fizemos basicamente nos canais mais pequeninos, não fizemos assim... Fomos um bocadinho só ao grande canal, mas foi só um bocadinho e recomendo que caso vocês venham cá e que vão fazer esse passeio, façam assim num canal mais pequenino. Bem, eu estou aqui a falar de gondolas e nós estamos literalmente aqui ao lado de gondolas. Como eu vos estava a dizer, as gondolas basicamente são 80 euros por 35 minutos, até a 6 pessoas, sendo que, por exemplo, se vocês quiserem ir só com uma pessoa que podem... Still water, spattery water... Still water. Still water, sim. Done. Andá para o Sprite. Á para o Sprite. E, portanto, estamos em modo trufa. Bife com trufa, massa com trufa. Está mal passado? Não, é aquele médium mau que eu gosto, mas tu não sei se andares. Vá, taste test. É bom? Bem escolhido? Pronto, aprovamos. Agora vou ver se o meu também é tão bom. Não sei se dá para perceber, mas estava muito bom. Porque é que tenho três garfos? É muito boicinada. Significa que este foi o prato mais atacado. O que é que tens a dizer? Estou muito a meu amor, mas acho que a tua era bem melhor. Desta vez acho que a tua era bem melhor. Desta vez acho que a tua era bem melhor. Bem melhor. E a Pearl Sprite, em Itália, eu amo... Eu raramente bebo álcool, mas a Pearl Sprite, em Itália, é incrível, malta. So far, estou a amar completamente Veneza. Assim, eu já amava a Itália, mas Veneza está a ficar no meu coração. Ainda nos faltam dois dias, mas eu acho que os dias vão continuar a ser incríveis. A minha sozinha de sobremesa, vamos lá ver. Agora vou sair eu fazer um taste test. É bom? É bom. É bom? É bom. É muito bom. Não há nada enjoativo. Esta parte de cima é que tem um monte de pó. Eu meti um bocadinho menos de pó. Então, o nosso hotel é mesmo aqui, é o Hotel Firenze. Mesmo ao pé da Louis Vuitton. E a entrada é super engraçada, eu já vos vou mostrar. A entrada é por esta ruazinha. E depois o hotel é aqui. Buenos dias, malta. Estamos aqui no Ponte Realto. Tem um monte de pessoas. Nós, na verdade, já passámos aqui ontem e eu tirei umas fotos, mas como era da parte da tarde tinha mesmo muitas pessoas. Então, tentámos vir aqui de manhã para ver se há um bocadinho menos de pessoas, mas não me parece. Mas também não ficámos de manhã como queríamos. Exato. Nós... Ficámos a descansar. Ficámos a descansar. Estávamos super cansados. Ontem andámos muito. Porque aqui tudo se faz a pé. Entretanto, agora já vi que vamos ter que ir para a fila. Para tirar a fotografia. Para tirar a fotografia. Que é literalmente aquela fila. E a Ponte Realto é aqui. É basicamente a principal ponto de Veneza. E ela fica aqui no Ocarrão, o canal. Que é o canal principal. E os barquinhos vão estar sendo aqui por baixo. E pronto. É assim. É muito bonito. Pronto. Estivemos à espera, mas conseguimos lá a foto. Entretanto, estamos de máscara porque estão aqui muitas pessoas. Então, mais vale para venir que remediar, na verdade. Não sei se vocês vão conseguir ouvir de máscara, mas pronto. Agora, basicamente, vamos a uma livraria super gira. Que é a livraria Aqua Alta. Acho que é assim. Se não for assim, eu meto lá em baixo o nome certo da livraria. Que fofo. São potes personalizadores. Isto é uma lojinha a cada esquina. Vene-se da que estou. Vamos. Tudo ruas pequenas e pequeninas. As máscaras estão por todos lados. Mais máscaras. Depois temos que escolher umas para levar. Isto é... Há montes de sítios assim com as pizzas à fatia. Mas parece que tem uma música de almoçada maior. Porque cada cantinho tem comida que cheira super bem. Malta, encontramos a livraria que é esta. Mas tem fila. Mas vamos colocar aqui um canhacho para ver se conseguimos entrar. Seus livros estão-me todos dispostos na gondola. Olha lá o gatinho. Que amor. Não. Isto ainda é maior porque o vi. Em fotografias. Então já fomos à livraria. É muito gira. Acabámos por comprar também alguns souvenirs. Porque tinha lá muitas coisas giras. Agora, nós íamos a Cá de Ouro. Que é um palácio com centenas de anos. Não vamos ver por dentro porque não temos tempo para isso. Vamos ver por fora. Mas entretanto percebemos que estávamos aqui numa... Atração. Atração que estava no roteiro para nós vermos. Então vamos visitar. Que é... A Basílica de São Paulo, acho. São Giovanni Paolo. Portanto vamos ver se dá para entrar. Porque se não pronto, olha. Já fica visto. Então... Pode-se entrar. Mas paga-se. E é uma igreja basicamente. Uma Basílica. Portanto agora vamos partir não visitar. E vamos agora então para Cá de Ouro. Chegámos então aqui a Cá de Ouro. Que é todo este edifício. Era de ir ver por dentro. Mas depois também ia durar muito tempo. E hoje está fechado. Porque é de novo por dentro. Mesmo que quiséssemos também não dava. Então, nós fomos buscar pastéis. Este sítio que é o Dal Moros. Que tem assim estas massas para levar. E eu pedi rigatone com pesto. Mozzarella e parmesão. Exatamente. E tu? E comeles. É rigatone de carbonara. Com cogumelos e parmesão. Boa. A única coisa chata foi encontrar aqui o sítio para comer isto. Porque não há sítio para comer perto do restaurante onde se pede. Mas lá encontramos então. Vamos comer então aqui nesta praça. Que eles indicaram. E bora lá que eu já estou cansada. É cheio de fome. Voltar para a praça da praça e não a encontrávamos. Porque estamos no meio de prédio. E depois estão as tretas que nós não encontramos as coisas. O que é que estás a achar da massa? Bem, eu acho que preciso de uma escolha melhor que a tu. Bastante melhor que a tu. Eu acabei por comer a dele. Dizem a minha. Não, é que só o teu rigatone é bonito. Porque ele ainda está aqui a durar. Não dá para ver. Mas já está no fim. Mas o teu rigatone de pesto é muito enjoativo. É verdade. É pesto, não é? É enjoativo. Se pedirem peçam o de carbonara. Porque era melhor. É menos enjoativo. Havia mais opções. Também havia duas opções de peixe. Havia uma que era massa com tinta de choco. Ah, era preta a massa e havia uma que era de peixe. E havia, pronto, havia a com um carbonara. E havia a Belunheza, não é? Eu acho que a Belunheza tinha sempre uma carbonara e uma Belunheza. Nós devíamos ter pedido essa carbonara que tu pediste. E a Belunheza. Em vez de eu ter pedido peço. Mas pronto. Prendizagens. Mas é muito bom. Muito, muito bom. E é barato também. E é barato. Olha lá o almoço, uma refeição rápida para eles. Ficou 22€. Com comida. Com comida. O que é bastante barato, principalmente para a Veneza. Sim, uma Coca-Cola que suma-se a 4€ de um café. Sim, portanto compensa bastante. Então há um almoço assim mais barato do Togo. 2 bolas, 3 a 40€. Dá para pedir em cone ou copo? Dá. Eu não consigo ler o que diz ali em baixo, mas acho que sim. Pedi dois favores. Este aqui. Nikola e Cheesecake. E Cheesecake. Morango, peço e Cheesecake. Agora temos que encontrar a spot para comer o gelato. Que acho que vai ser aqui na fronte. Na segunda parte da tarde tive que ir comprar uns ténis porque vir para a Veneza sem ténis, não. Um grande erro de ter trazido só botas e um salto. Portanto tive mesmo que ir comprar uns ténis porque já estou com molhas. E depois fomos descansar porque em Veneza faz-se tudo a pé, então anda-se muito, é muito cansativo. Então fomos descansar um bocadinho. E agora estamos aqui no terraço do nosso hotel, que tem um terraço assim pequenino, muito giro. E isto está a ser muito mais giro durante o dia. Vamos tentar vir cá amanhã. E basicamente vamos ver aqui uma welcome drink que oferecem. É muito fixe. Eles ofereceram-nos então duas welcome drinks. Eu pedi Bellini e o João pediu Prosecco. Está bom? Uhum. Pronto, e o terraço é assim pequenino. Mas muito giro, como o nosso hotel fica na praça, perto da praça de São Mar, que está ali a torre. Não dá para ver muito bem porque já é de noite. Tivemos de até que ir a mais qualquer coisinha. Isto é o quê? Isto sim, mas não sei. Parece tipo amendoins, não sei. Vamos ver, vamos provar. Então também está aí outra coisa. Isto é amendoins. Ah, amendoins. Isto é capaz de ser amendoins e amêndoas? Ou velãs? Ah, velãs! Isto é velãs! Velãs, amendoins e isso aí não sei. Ok. E pronto. Ah, e entretanto foram estes os ténis que eu comprei. Com um mega salto confortável. São da Puma. Não dá para ver. Já me fechaste as calças, mas... Sorry. Mas pronto, são estes os ténis. São super confortáveis e estão-me a salvar. Pronto. Não fica nada bem com nada daquilo que eu trago, mas não interessa. Ao menos... São confortável. Estão cansados para ser confortável. Exatamente. Aliás, também vou provar. Deixa cá ver. Ah... Ah vai, assim tem ar de ter um... Melo. Então estamos aqui agora aqui em um jantar, não? Alguém está a ver se somos campeões de futsal. É futsal, não é? Futsal. Futsal, exato. Estamos a dois minutos do fim deste momento. E estamos a caminho do jantar que nós tentámos ir lá ontem, mas estava cheio. Portanto, ontem marcámos para hoje. É super perto do hotel e é assim um restaurante muito giro. Tem um pátio que é um bocado raro aqui em Veneza. Portanto, vamos lá ver se é pouco. Chegámos ao restaurante, como podem ver é assim muito giro. É um pátio. E tivemos sorte, porque hoje até não está demasiado quente, nem demasiado fome. Como é que está a correr isso? Estamos a ver se menos. Caramba, acho. Nem já falei da pele, não? Estou a ganhar ainda. Onde está? 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 Primeira vez na história. Outra vez vi a final do Euro, agora vejo a final do Mundial. A cobra tudo assim. Estamos aqui a escolher e está a ser um bocado difícil, porque a maior parte destes pratos são complexos. Exato. Eu vou pedir este aqui que eu já decidi. Malta. Exato. With local duck. Basicamente é uma espécie de massa ablinheza com pato. Rago de pato, pato chiado, não é? É. É. É no fundo. É uma massa com rago, mas... E queijo. Exato. E queijo. Eu vou pedir o egg taglioni com camarão. Egg taglioni with scamp and black truffle and sauce. Esse é de marisco, não é? É só camarão. Scamp é camarão. Ok. E vou pedir o clássico April Spritz, que eu aqui amo. Se quiserem ver o preço de April Spritz. Já ontem foi. Aqui também é 8€. Portanto, os preços são mais ou menos parecidos para o de ontem. Que eu tive a ver. Parece um bocadito mais puxado, mas eu acho que ainda vai ficar mais barato que o de ontem. Então está aqui já o meu prato e o teu. Cheira muito bem. Vamos ver se sabe tão bem como cheira. Eu acho que o teu... Vamos experimentar e ver. Diz lá, tu justiça. Isso é um ar de felicidade que eu reconheço. É divinal. Boa. Ainda bem. Isto estava incrível. Fomei muito muito. E o de João também. Como dá para ver, rapámos o prato. Portanto... É porque era bom. E agora? Vamos ver se vamos pedir a uma sobremesa. Estamos à espera da casa. Bem, agora não está a ser muito fácil de escolher a sobremesa. Eu na verdade queria esta. Só que não gosto de rum. Então se calhar vou ter que pedir esta. Not sure. Vou perguntar se é assim muito forte. Acabei por pedir a sobremesa de chocolate que tem rum. Porque teoricamente não sabe muito a rum. Mas eu acho que era esta. Queres o meu termizu, não é? Quero. Tem muito bom aspecto. Ou não? É boa. Não sabe muito a chocolate. E o rum? Eu não consigo sentir rum. Tens que apanhar até ao fim. O rum deve estar no fundo. Ah, agora já percebi. Sim, isto tem aqui uma coisa em baixo. É bom. É bom. É bom. Não estou repreendida. Não estou repreendida. Então, isto é a Praça de São Marco. Aqui temos a torre. Ali é o Palácio de Cal, que é onde vamos agora, que tem montes de arte lá dentro. E aqui é a Basílica de São Marco. Vamos lá depois. Nós já comprámos molhete, mas mesmo assim temos que estar aqui na fila para confirmar os justificados de vacinação e assim. O João teve que deixar a mala, que não se pode entrar com mala. Malas grandes. Malas grandes, exato. Mochilas. Mochilas. Eu ainda estou com a minha pequenina. Em cada sala temos os dos quadros que explicam quais é que são as pinturas e a história das da sala. E depois temos aqui todas as pinturas em cada sala. Então, esta sala tem 53 metros por 25. E é não só uma das maiores salas no Palácio dos Dós, mas também uma das maiores na Europa inteira. Aqui era onde eram feitos os mitos do Conselho Maior, o Great Council. E era o membro político mais importante da República. Agora estamos a caminho da prisão, porque basicamente o Palácio dos Dós depois liga à prisão. E vamos passar pela Ponte dos Espírios por dentro, que depois nós também vamos vê-la por fora. E nós estamos literalmente na Ponte dos Espírios. Pois isto é, que já são as células. Já estamos na prisão, literalmente. Isto é mega contraste. Agora estamos na Ponte dos Espírios, mas do outro lado. Muito lindo. Nós estivemos aqui e agora estamos cá fora. Já visitámos o Palácio de Tocal e agora viemos almoçar. Passámos na Ponte dos Espírios e viemos aqui a um restaurante tipo tasca, que é tipo tapas. E então vamos pedir várias chanes diferentes e comer por aqui rapidamente. E claro, há por um Spritz para mim sempre. Vou comprar um pouco chico. Começámos e agora estamos na fila para ir ver a Basílica de São Marco. E depois vamos ver se damos um passeio pelo Grande Canal. E talvez vamos ver aqui esta torre ao final do dia, porque se pode ir ver até às 8h45. Por isso, se calhar, vamos deixar isto para a noite. E agora vamos então ver a Basílica e ver se ainda conseguimos fazer um passeio pelo Grande Canal ainda de dia. Bem, estamos agora a sairmos da Basílica. É algo bem rapidinho de visitar, porque basicamente é só... Depois quem quisesse ir para a parte de cima tinha que pagar um extra. 7€. 7€ para quem quiser ir para a parte de cima exterior e 5€ para quem quiser ir à parte de cima interior. Por isso, agora vamos fazer o nosso passeio no Grande Canal. Ah, vamos perguntar onde é se vai apagar o... É o único sítio onde não fazemos ideia de onde é que vamos. Não há ideia. E isto está a ficar super cloudinho. E vai chover. Vai chover. Nós estamos prevenidos, temos uma capa. Basicamente, para fazer o passeio no Grande Canal temos que alugar um taxi barco. Foi aquilo que fizemos. Portanto, agora vamos então fazer essa volta. O tempo está assim com ar que vai chover, mas não há problema porque isto aqui tem uma coberta. Eu já vos mostro. Então, se chover, vivimos aqui para esta parte de dentro. Entretanto, esta é a livraria onde estivemos no outro dia. O que é? Cabeça. Ok, isto tem que ser cuidado com a cabeça. Vou-me baixar. É a vasilha de São Giovanni e Paulo. Exato. Nós estivemos aqui no outro dia, nesta praça. Vamos ali, literalmente. Ah, pois foi. Foi ali que nós almoçámos. O Dalmoros é para ali. Isso vai para ali. As ambulâncias basicamente são barcos. Isto aqui é um hospital. E isto são as ambulâncias. Aqui tem que ser, porque para conseguirmos ir rápido é mesmo de ser de barco. Apesar de dar para fazer tudo a pé, demora algum tempo. Situação atual. Começou a chover. Mas... Mas estamos preparados. Eu estou com todo um pó. Mas está a ser super giros na mesma. Com um bocadinho de chuva. Mas... Um bocadinho. Mas... É muito giro de qualquer das formas. Já estamos no Gran Canal. Basicamente demos a volta a um dos bairros todos e estamos agora a fazer a volta por cima. Ou seja, vamos descer o Gran Canal e chegar até São Marco. Porque nós estávamos em São Marco. Pronto. Agora vamos despertar da viagem. Com um bocadinho de chuva, mas não faz mal. Estamos então agora a passar a Ponte Rialto. Aqui no canal há Montes de Colácios. Estes edifícios aqui que têm estas janelinhas com... Parece um trevo. Basicamente são góticos. Supostamente os mais antigos são os bizantinos. Exato. Exato. E depois há os de Renaissance, o Renascimento. E há estes bóticos que têm estas janelas assim. Exato. Nós aprendemos isto com o nosso condutor da góndola. E parou de chover. 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 Isto é muito belo. Entretanto já estamos a chegar aqui à Academia. Vamos passar agora para o Mente. Academia. Por isso já não estamos muito longe de São Marco. Então malta, já é de noite. Nós da parte da tarde a seguir ao nosso passeio pelo Grande Canal. Fomos comprar algumas máscaras típicas de Veneza, como souvenir. E depois acabámos por ir para o hotel descansar porque estamos já super cansados. E estando-se muito a pé. E então agora descansámos, tomámos um banhinho e vamos então agora para o sítio do jantar que hoje tive que ser um bocadinho improvisado. Porque nós tínhamos uma opção, que eu tinha visto, que queria muito ir, que tem ótimo rating no TripAdvisor. Mas está fechado à segunda-feira e hoje é segunda-feira, portanto... Sim, aqui muitas coisas fecham à segunda-feira. Ai, o pistão um bocadinho escorradiu. E agora acabámos por escolher outro que... Estas aí o nome? É Olapiazza. Ok, então vamos acabar por ir ao Olapiazza. E entretanto já estamos aqui na Praça de São Marcos. Porque o nosso hotel é super perto da Praça de São Marcos. Então vamos passar por aqui à noite, que também é muito mito, até ir para o restaurante. E amanhã já é o nosso último dia! Aliás, calma, amanhã é o último dia, mas vamos embora logo de manhã, portanto, hoje foi o último dia. Exato, amanhã é só acordar e... Amanhã é só acordar, tomar um pequeno almoço e ir para o aeroborto. Diz. Porém que no computador do senhor dizia que amanhã é a partir das 10 da manhã, heavy rains, ou seja, super diferenciais, com água entre os 30 centímetros de altura, que é aconselhado galochas. Oh meu Deus! Mas eu não sei se é amanhã... Aquilo estava no computador, não sei se aquilo era o tomorrow, tipo, mesmo amanhã, ou se era tipo outro dia. Mas eu acho que é mesmo amanhã, ou seja, amanhã a partir das 10 da manhã vai chegar terrencialmente. Vamos fechir na altura certa. Temos que estar a essa hora já no aeroporto. Então, pedimos-vos entrar de fato. Podes atacar. Estão a gostar. Parece cremosa. Tem bom aspetinho. Já chegaram os pratos principais, acabamos por pedir a pizza de prosciutto e funghi. E massa de porcini. Basicamente, massa de cogumelos com creme de queijo, não é? É isso sim. Este bellini é muito bom. Nem sequer parece, na realidade, um bellini. E parece mais um coquetel, mas é ótimo. Bem, malta, já jantámos e agora estamos a voltar ao hotel. Passámos pela praça de São Marco e isto já está inundado. Ainda só choveu um bocadinho nada. E eles têm aqui atrás uns passadiços para as pessoas passarem. Consegues mostrar ali, se calhar está ali para trás. Exato, estão ali atrás. Então, não quero imaginar porque isto vai estar amanhã. Supostamente, isto vai chover e não. É que choveu um mês muito pouco hoje. Exato. Choveu um mês muito pouco. Mas pronto, malta, amanhã nós já vamos voltar para Lisboa. Então, malta, espero muito que tenham gostado do vlog. Se gostaram muito um gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Um grande beijinho. Tchau, tchau.